Olha que legal esse resultado da Bia aqui, vou te contar um pouquinho da história dela. Eu e minha esposa, a gente foi se hospedar na casa do pai dela, ficamos lá uma semana no Rio de Janeiro, um pastor muito querido nosso, e eu ensinei a filha dele a como trabalhar pela internet durante uma semana. E agora, olha como tá o resultado dela agora. E esse print aqui ela me mandou ontem. O que você perguntou? Se não dá branco em algum momento. Deu agora? É, então eu tô zoando. Então, não dá esse branco porque eu tô sempre pensando naquilo que a pessoa tá falando. E como eu faço isso há muito tempo, lógico, já tem uns gatilhos que eu uso sempre. Entendeu? Temas comuns. É, temas comuns. Já tem piadas guardadas. E eu tenho uma sorte muito grande de ter pessoas ou com nomes absurdos na plateia, ou profissões absurdas, né? Lá no Minhoca, nessa vez aí, nesse mesmo show, tinha um cara que trabalhava na defessoria pública e a esposa dele, tipo assim, um prendia, outro soltava. Eu falei, então, o casal banana mamão, né? Isso aqui um prende e o outro solta. Então, isso aí, cara, isso aí pra mim é a quinta série. E aí, no final, tipo, tava acabando, faltava uns 20 minutos pra acabar, chegou um cara com uma moça que o cara... Eu falei, cara, você faz o quê? Ele falou, sou cafetão. Caralho. Ele agenciava mulheres. Eu falei, desculpa perguntar, moça, mas você trabalha com o quê? Ela falou, faço outra coisa. Eu falei, mas você entende o trabalho dela? Ela falou, entendo de boa, tal, pá. E o casal tava ali pra assistir o show e o cara cafetão. Olha a sorte. Quando que acontece um negócio desse, né? Dá pra zoar pra caralho. Ah, então, tipo assim, eu tenho essa sorte. Mas não é que eu tenho essa sorte. Em toda a plateia tem isso. Basta a gente conversar com o maior número de pessoas possíveis. Mas tu... Como é que tu deixa essa habilidade afiada? É só fazer um show ou tu lê alguma coisa sobre que atividade? Como é que tu se tornou esse cara? Essa é a minha pergunta. Cara, isso vem de um cara que se chama Júlio. Júlio. Esse cara não é humorista. Ele é vendedor. Ele era supervisor meu de vendas. Hoje ele trabalha com venda de trator. E esse cara é o cara de raciocínio mais rápido que eu conheci na minha vida. E ele era meu gerente. Eu era supervisor de vendas. Foi na área de vendas que eu peguei esse negócio de ter raciocínio rápido. Porque você sempre tem que ter argumento pra você convencer uma pessoa pra comprar qualquer coisa. Então, tipo assim, cara. Tinha uns negócios absurdos, cara. Que a gente vendia de catálogo. E uma vez ele vendeu uma televisão que tinha picture in picture. Que você colocava um canal e você ficava assistindo outro em picture in picture. Só que a televisão que ele vendeu não tinha. Só que pra vender ele enfiou aquilo na pessoa. Falava, quando chegar eu me viro. Quando a televisão chegou, o cara ligou pra ele. Puto, você me falou que essa porra tinha picture in picture. Ele falou pro cara, mas você não ativou? O cara, como assim ativou? Você tem que ativar. Você não ativou na hora que ligou? Aí o cara falou, não, perdeu, cara. Perdeu. Não ativou, perdeu. Não ativou, perdeu. É assim. Perdeu o picture in picture, velho. Que filha da puta, né? E cara, tipo assim. E ele, às vezes quando a gente conversa, a gente começa a lembrar essa história de venda. Eu fui pra Curitiba. Você é de Curitiba, né? Não, eu morei lá. Você morou em Curitiba? De lá é o Jean. Eu morei um ano em Curitiba. E a gente vendia lá e tipo assim. E cara, ele tem um raciocínio fodido. E ele me ensinou a trabalhar com vendas. E quando eu fui pro palco, eu falei, meu, isso aqui é vender, né? É trocar ideia. É arrumar argumento pra responder a pessoa, só que com graça. E só que o Matheus Ceará, o personagemzinho com a roupinha, tudo ali. Quando eu tô assim, não é que eu sou mais sério. Tudo que eu falo se torna eu falando mesmo. É o meu pensamento. Se eu tô aqui, eu falo alguma coisa, sou eu pensando. Mas se eu tô com um personagem, já cheguei a falar as coisas mais absurdas que eu sei imaginar na vida. E... É o personagem que tá falando. É o personagem que tá falando pra pessoa, na plateia, pra tudo. Lembra um dia aquele caso? Na plateia. Às vezes ela tá na plateia, na maioria das vezes. Tinha uma mãe e uma filha. E eu fazendo o show, eu falei, ah, vocês são irmãs? A moça falou, não, eu sou mãe dela. Falei, ah, legal, mãe e filha é bonita, assim, se é solteira, a mulher falou, sou... Falei, a filha também. Falei, quantas anos tem a filha? Vinte e poucos anos. Falei, nossa, deve ser tão bom e pegar a mãe e a filha juntas. Você vai mamando na mãe, dando leite pra filha, é um negócio maravilhoso. Caralho, que draba isso daí. Mas nesse nível, assim, entendeu? E tipo, falando assim, agora até eu, depois, quando às vezes eu vou conversar com ela, você viu o que você falou? Eu falo, tá, mas... Esses dias teve o show lá em Florianópolis, né? Que você fez com vários humoristas. E tinha umas meninas na plateia atrapalhando muito, assim, o show, sabe? Do tipo de querer entrosar mesmo. Putz, é chato. E o Matheus ouvindo. Todo mundo entrava no camarim reclamando. Putz, tem umas meninas... E dava pra ouvir do camarim, né? A hora que o Matheus entrou. Ele já entrou, tipo, expulsando as meninas. Eu falei, deixa eu falar um negócio pra vocês três. Vocês estão aqui pra se divertir, a gente tá aqui pra trabalhar. O dinheiro que vocês pagaram no ingresso não faz diferença pra vocês, nem pro dono da casa, nem pra mim. Se vocês quiserem assistir o show, assiste. Mas se vocês quiserem conversar, crie um grupo no WhatsApp, por favor. Nossa, carulho. Foi carulho. Tota a bichar. Subiu no palco. A mulher subiu no palco. Subiu no palco. A mulher chafada. Porque daí ele começou a zoar, né? Perguntando se ela tinha namorado, ela falou que ela era separada três vezes. Eu falei. Aí subiu no palco. Aí subiu no palco. É que é separada. É que é separada. E todo mundo, meu Deus, essa vergonha vai passar no crédito. Mas assim, beirou o limite do negócio, mas ainda foi com graça, né? Foi com graça. Elas ficaram mais um tempo ali e depois foram embora. E a plateia levou de boa, porque realmente está me incomodando até a plateia, né? Então, tipo assim, tem esses momentos de falar. Eu consigo falar a coisa mais engraçada. Eu não sei te explicar como isso aí, tá? Como eu posso falar a coisa mais séria. Como eu posso falar a coisa mais emotiva. E desligar uma chave e a outra em segundos, assim, e voltar a fazer o que eu estava fazendo. Assim como eu estou, às vezes, te contando uma história aqui de uma piada de alguma coisa. Depois eu paro, fico, tipo, 20 minutos falando de outra coisa. Aí eu volto e falo, então... Aí a pessoa fala, caralho, ele lembrou da piada ainda que ele estava contando. Mas é que eu estou focado naquilo ali. Por isso que eu não posso beber. Eu sei que se eu beber antes do show, eu perco totalmente a linha de raciocínio. Essa habilidade vai... Essa habilidade vai embora. A primeira habilidade que vai embora minha, quando eu bebo, é a linha de raciocínio rápido. A linha de raciocínio rápido. Engraçado, tem gente que bebe para ser mais engraçado, né? Para ti ou o contrário. Para mim, me atrapalha muito. Para mim, me atrapalha muito. Se eu fizer um show, sei lá, tomar duas cervejas e já fizer o show, já é outro show. Mas tu aprendeu isso fazendo um show bêbado aí, aí tu falhou e aí tu percebeu que não podia beber mais? Não, faz show bêbado direto. Bêbado assim, bêbado... Então foda-se. Perda a habilidade mesmo. Fácil, mas é. Mas, tipo assim, tem hora que, né? Pô, às vezes você está viajando, né? Faz um negócio aqui. Aquele dia em Florianópolis, ficamos tomando um camarinha ali, subindo o palco. Vai. Mas, realmente, tipo assim, não é o mesmo show.